A questão está no ar na rádio manifestadora. Não estou usando a mão. Eu tenho um sonho. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História é realizado o primeiro transplante de coração. Em 3 de dezembro de 1967, um cirurgião e professor sul-africano realizou uma proeza, o primeiro transplante de coração entre seres humanos. Embora o paciente tenha sobrevivido por apenas 18 dias, a operação mudou a medicina para sempre e deu grandes esperanças a pacientes com cirurgias cardíacas graves. No sábado, eu era um cirurgião de uma pequena cidade da África do Sul. Na segunda, já era mundialmente conhecido, contou certa vez o médico Christian Barner, que chefiou a cirurgia. De um dia para outro, o reconhecimento mundial chegou para o homem que havia mudado para sempre a cirurgia cardíaca. O coração de uma pessoa morta palpitou pela primeira vez no peito de outro ser humano às 5 horas e 25 minutos de 3 de dezembro de 1967. O primeiro transplante bem-sucedido de coração ocorreu no hospital Grotterschur, na cidade do Cabo. Barner, então com 44 anos de idade, era o chefe da equipe. Abre aspas, nós, na África do Sul, tivemos que decidir o que fazer. Todos os dias víamos pacientes que não podiam ser ajudados. A única possibilidade era o transplante, fecha aspas, disse o cardiologista. O paciente Louis Vaskansky, de 53 anos, foi o primeiro homem a receber o coração de um estranho. O órgão, transplantado numa operação que durou 5 horas, era de uma jovem de 25 anos que morrera num acidente. Mas Vaskansky faleceu 18 dias depois da cirurgia histórica, em consequência de uma infecção pulmonar. A luta dos médicos para combater a rejeição do organismo baixou muito a capacidade de defesa do sistema imunológico do paciente. Um mês depois desta primeira operação, Barner fez um segundo transplante, desta vez com grande sucesso. O dentista Philip Bleiberg viveu um ano e sete meses com o coração novo. A notícia do transplante se alastrou muito rapidamente. Até então, o procedimento era considerado impossível e inverossímil. Embora havia muito tempo, já se transplantassem rins, córneas e ossos do sistema auditivo. Mas havia uma grande diferença. Os obstáculos morais levantados contra o transplante cardíaco. Algumas pessoas, em pleno século XX, ainda acreditavam que o coração não era um órgão como os demais. Mas sediava o lugar do sentimento, da alma e da personalidade dos seres humanos. Banna, que morreu em setembro de 2001, numa entrevista justificou a decisão de realizar esta proeza. A partir de um determinado momento, a gente é apenas um pesquisador e tende-se a ter ao fato de que o coração tem só uma função, a de bombear o sangue. Um transplante de coração não é mais do que um transplante de rins ou de fígado. Justificou. O grande problema na época era a rejeição. Um organismo se defende contra todo e qualquer corpo estranho que lhe é implantado. O perigo da rejeição era, é e será, por muito tempo, o fiel da balança para o sucesso ou fracasso de um transplante de órgãos. Várias equipes de cirurgiões repetiram o ato pioneiro do sul-africano. O centro de transplantes de Stanford vinha tentando transplantar corações já havia algum tempo. Sete semanas após o sucesso de Banna, a Universidade Californiana conseguiu reproduzir o feito dos sul-africanos. Na ocasião, um colega perguntou ao chefe da equipe de Stanford como ele se sentia e a resposta foi, abre aspas, Você se lembra do segundo homem que alcançou o Polo Norte? Além de médico, Banna foi um ativista político e combateu intensamente o Apartheid, então em vigor na África do Sul. Hoje na história, texto original de Max Altman, com informações da Deutsche Welle, locução de Haroldo Cerávolo Cereza. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio